peraí Albert, deixa eu achar aqui você quer que eu transmita daqui ou você transmite aí Albert? beleza, então peraí gente, o que eu vou passar é o trabalho do Albert o Albert prefere se comunicar a partir de vídeo então nós vamos assistir o vídeo do trabalho dele o Albert é uma exceção que ele tem justificativa para fazer dessa maneira então espero que todos tenham compreensão disso está funcionando aí? vocês estão vendo? estou vendo até o fim sim você tem áudio? desculpa, eu fechei aqui falei com áudio fechado está todo mundo vendo quando eu põe o YouTube, né? sim, mas eu não ouvi também não ouvi nada ah tá, é porque eu liguei o microfone aqui, peraí pronto olá espectadores e internautas sou assistente computador feminina esposa de Albert disciplina FCHC45 metodologia e expressão técnico-científica hoje dia 11º do 3º mês de outono de 5.997 calendário gregoriano 31 de maio de 2021 hemisfério sul primeiramente quero agradecer ao professor Felipe Padilha por permitir criarmos essa apresentação em desenho animado pedimos desculpas pelo tempo mas Albert fez de tudo para essa apresentação ter o menor tempo possível vamos apresentar primeiro a resenha e logo após o projeto de vídeo streaming pedimos que leia as legendas ao aparecer no vídeo o amigo dragão de Albert se apresentará primeiro ele ainda não tem interface ok, Albert amor, te amo você vai se dar bem assistam a apresentação resenha a resenha em si começa com um projeto de pesquisa para ser apresentado o objetivo ao aluno ter uma noção quando chegar em cargos como por exemplo da camera dos deputados como se organiza um projeto ou até mesmo um projeto de reino as normas da ABNT falamos também sobre o livro Tresswell o que o aluno deve seguir as instruções explicadas também a que o Ciclina explicou sobre princípios epistemológicos e filosóficos da ciência na primeira unidade o dicionário básico de filosofia métodos e técnicas de pesquisa orientações para a elaboração de fichas de leitura expressão e comunicação científica também se discutir sobre tecnologias e a criação delas sobre a disciplina poucas pessoas interagiram para falar com o professor e muitos com timidez de ligar a câmera conclusão essa disciplina faltou a interação dos alunos ao professor e esperamos que na próxima disciplina os alunos se interajam nessa resenha sou o amigo dragão de Albert Vinícius Maia vou voltar para a Europa até logo sua vez de apresentar Albert até em 2024 nas suas explicações de aulas referências bibliográficas projeto água poeira Albert Vinícius Maia criatividade original do português do Brasil Salvador Bahia 2021 Capítulo 2 Revisão da literatura A revisão da literatura sobre um tópico é outra etapa preliminar da elaboração de uma proposta este capítulo identifica estratégias específicas que serão úteis na busca e na revisão dos recursos disponíveis para planejar o estudo usando um dos roteiros apresentados por Quais no algo para uma declaração de objetivo no capítulo 5 a declaração de objetivo página 100 a 129 redija a declaração do seu estudo passa uma declaração curta não escreva mais do que aproximadamente 3 quartos de uma página digitada continuação sobre o projeto vídeo streaming a continuação do projeto é poder funcionar em todos os lugares e até fora do celular através de uma playlist organizada os canais SHF o projeto final será apresentado em forma de desenho educacional vemos que o aplicativo será apenas para o Android para o projeto funcionar em outros lugares a pessoa precisará do VLC queremos que você tenha uma programação de TV gravada durante as 24 horas em momentos de viagem e que o arquivo offline seja sempre atualizado e baixado no SCard as instruções serão mostradas no projeto final em vídeo eu quero apresentar esse projeto a UFBA e a todos os internautas e espectadores do YouTube né e também a matéria né ok vocês estão vendo esse projeto aqui vídeo extreme como ele funciona aqui vocês estão vendo as informações básicas sobre o software foi criado em 2021 certo aqui está dizendo que é uma frequência soberana internacional criado no Brasil ok vamos lá eu vou explicar essas quatro opções aqui esses quatro botões o primeiro botão SH F é os canais internacionais já onde tem o SW F são os canais locais que funciona através do roteador em rede local também eu penso em colocar isso para funcionar em outros dispositivos computadores celular eoé outros tipos de dispositivos mas eu tenho que criar uma playlist para poder isso funcionar já o 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 conexão a internet eu posso clicar aqui ó vai me dizer se tem ou não internet ó você está conectado clico ok já a última opção é para você fazer upgrade para a versão profissional essa versão profissional a vantagem dela é que tem a parte offline e não você não vai precisar de internet para poder assistir uma programação gravada nesse caso então vamos adiantar logo o lado aqui porque eu sei que a apresentação é curta 5 minutos eu vou demonstrar aqui a parte das frequências internacionais quem quiser depois ver esse projeto eu posso depois disponibilizar esse aplicativo aqui né para vocês darem uma olhada né então é isso eu vou abrir aqui o SWR aqui vocês estão vendo a os canais é de 56.1 a 62.9 aí vou me explicar August para que serve esses botões o primeiro que está no lado esquerdo o do meio e o do lado direito o 16.9 é o seguinte o primeiro que está no lado esquerdo aqui eu clicando volta para a página dos canais internacionais já esse botão do meio é para você baixar um aplicativo chamado VLC Play nesse caso você não quiser ver a programação aqui pelo aplicativo você pode ver pelo VLC de outro programa nesse caso e o 16.9 é a playlist completa com todos os canais internacionais se um não estiver funcionando vai automaticamente para o outro mas para isso você tem que primeiro instalar o VLC se você quiser ver só as playlists fora desse aplicativo aqui eu vou demonstrar uma coisa a vocês aqui eu vou clicar aqui no canal 56.1 observe que aparece um play aqui infelizmente aqui não está me permitindo o full screen nesse caso se você não quiser assistir televisão em em 6 e 6 por 16 que seria o 16.9 ao contrário se você quiser assistir o 16.9 mesmo normal sem ser aqui você aperta aqui no 16.9 e executa a playlist fora desse aplicativo aqui aqui eu sei que não vai funcionar nesse caso porque eu não coloquei uma programação aqui ao vivo ou então uma televisão funcionar aqui nesse caso como eu estava explicando sobre a versão offline que vai funcionar que não vai usar a internet assim a pessoa pode ter a programação offline como eu acabei de explicar e também ela pode transmitir rede local através do roteador nessa parte não vou explicar detalhadamente porque o tempo da apresentação não permite o meu projeto aqui é para ele poder funcionar em todos os celulares Android eu ainda não tive a ideia de criar para outros outros tipos de celular ou outra coisa mas se eu for pensar fazer isso eu não vou fazer um aplicativo eu simplesmente vou criar uma playlist com tudo com todos os canais internacionais e os canais locais se a pessoa quiser executar ver que o canal está funcionando ótimo só o aplicativo para celular Android que existe para não ter muito trabalho recursos para poder fazer para outra plataforma aí eu penso em fazer uma playlist mesmo com tudo organizado só executar mesmo pronto só precisa só ter o velho ser media player instalado nos sistemas operacionais ou então em algum outro aparelho nesse caso aqui o Android se a pessoa não quiser ver a televisão nessa proporção aqui ela pode assistir em outro lugar aqui sem se preocupar certo se eu der play aqui vai dar aqueles ruídos aqueles o ruído não o como se chama mesmo aquele aquelas imagens de doido né de caso o que seria isso aqui ó vou executar executar aqui para ver se não não vai né mas vocês entenderam aqui o que dizer então isso esse aqui é o meu projeto certo penso em desenvolver a versão profeta futuramente certo eu espero que o professor tenha gostado dessa minha apresentação e eu estou terminando esse vídeo eu agradeço a todos e até mais Albert oi Espera aí Olha Voltou Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estou te vendo Beleza, Albert Parabéns Achei que ficou bonitinho A apresentação e tudo mais Vejo alguns problemas Primeiro Você podia ter usado melhor O seu tempo e não ter Prolongado ao longo de 15 minutos Por exemplo Você não precisa dar o ano 5 mil Não sei quanto O calendário de elegeriano É a minha maluquice Você pode ir direto ao objetivo E transformar as coisas de uma maneira mais Nessa minha apresentação Faltou explicar O surgimento científico A parte que eu falo A atividade Ela está lá Que eu mandei para você Porque se eu fosse explicar tudo Mesmo O tempo não ia dar Claro É você fazer uma apresentação rápida Uma simples Um resumo do seu projeto Mas eu vou ler o seu projeto escrito Sim Porque está mais detalhado lá Vejo alguns problemas Primeiro Por que usar o seu aplicativo E não usar outras tecnologias disponíveis? Em que o seu aplicativo é melhor ou mais eficiente? Por quais razões são questões que você precisa demonstrar no seu texto? Uma outra coisa é que você precisa ter apoio de uma bibliografia para isso Além disso Uma outra questão importante para mim É que eu não estou limitado a um trabalho simplesmente técnico Entendeu? Ele precisa envolver uma pesquisa científica E o trabalho das resenhas Você precisa entregar um resumo Um resumo Eu vou mandar Hoje eu vou mandar Porque simplesmente você falar no áudio da maneira como está Não é suficiente Você precisa resumir as ideias desses autores Certo? Mas no geral Acho que por enquanto é isso Então como fica o meu caso? Não, vamos ler o seu projeto Você não vai mandar o projeto? Ah, sim vou Então, vamos ler o seu projeto Eu só vi sua apresentação Pronto Ok Ok Gente Vários que estão perguntando aqui no grupo Mais apresentação na hora da semana que vem Eu estou abrindo para as pessoas apresentarem agora Se as pessoas estiverem com o trabalho pronto Quiserem se livrar disso e apresentar Obrigado 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 Obrigado